Vem Eu vou pousar a mão no teu quadril Multiplicar-te os pés por muitos mil Fita ao céu Roda a dor Define nossa vida toda Mas esses passos lançam moda E dirão ao mundo por onde ir Às vezes tu te voltas para mim Na dança sem te dares conta E o fim que também amas Mas ah Somos apenas dois mulatos Fazendo poses nos retratos Que a luz da vida imprimiu de nós E se desbotássemos outros Revelar-nos e amas no carnaval Roubemos-nos ao Deus tempo E nos demos de graça a beleza total Vem nós Cartão postal com touros em Madrid O corcovado e o redentor daqui Salvador Roma Amor Onde quer que estejamos juntos Multiplicar serão assuntos De mãos e pés e desvãos do céu Nós Cartão postal com touros em Madrid O corcovado e o redentor daqui Salvador Salvador Roma Amor Onde quer que estejamos juntos Multiplicar serão assuntos De mãos e pés e desvãos do céu Onde quer que estejamos juntos Onde quer que estejamos juntos � Os Que El Onde quer que estejamos juntos Onde quer que estejamos juntos Obrigado.